Pessoal, Fábio Marchione, canal Golden Paz. Gente, olha só, vocês cuidam bem dos seus cachimbas? Vocês cuidam bem das suas crianças? Vocês cuidam bem? Gente, eu cuido, eu cuido. Mas olha, ainda assim, de vez em quando, sabe? Eles vão acabar demandando aí uma manutenção. Eles vão acabar precisando de um cuidado a mais à medida que você vai usando. E esse cuidado, todas as vezes, ele precisa ser feito por alguém com um pouco mais de técnica, com um pouco mais de experiência, sabe? Para deixar o cachimbo como se fosse novo, como se fosse uma peça que você tivesse acabado de contar. Recentemente, eu estava precisando, em umas peças minhas, um trabalho de restauro, sabe? Estava assim. E aí eu, procurando, acabei... Falei, eu vou mandar as minhas peças para o Marcelo Bentien. Eu quero que vocês conheçam o nível do restauro do Marcelo. Vamos ver? Gente, com o tempo, a gente vai usando os nossos cachimbros, o cachimbo vai sujando, a piteira vai ficando mais gasta, sobretudo as de ebonite, né? Que vão tendo aquela oxidação, que acho que não é o termo correto, mas que a gente chama de oxidação. Ele vai apresentando sinais de uso. Não adianta, por mais que você trate dele bem, você vai usando e ele vai apresentando aqueles sinais que, assim, não comprometem a degustação, não comprometem a forma que você fuma, não comprometem o gosto, não comprometem nada. Mas, esteticamente, vamos dizer assim, as nossas crianças acabam ficando mais feinhas, né? Outras vezes, ainda que a gente trate eles bem, pode acontecer que você vai remover a piteira, quebrar o tenom, se não fizer com cuidado, quebrar a própria canela, sabe? Você tirar aqui, na hora que você vai tirar, quebrar esta parte aqui, pode acontecer. A gente não está livre de que isso aconteça, né? Mas aí, ou até mesmo ter uma fissura no fornilho, seja porque você usou um jeito de acender, sei lá, acendeu com uma saripa, ou criou mesmo alguma imperfeição que tinha dentro do fornilho, que, quando o cachimbo foi feito, ninguém percebeu e que, com o tempo, ela se alastrou e acabou comprometendo a integridade do fornilho. Então, esse tipo de acidente, quando ocorre, aí ele acaba impedindo a continuidade do uso da peça, né? É uma tristeza, eu acho. Uma tristeza. Poxa, peça que a gente gosta tanto, que a gente, muitas das vezes, é um cachimbo que vai bem pra gente. Pô, a gente ainda tem um certo amor pela peça, vai. E aí, o que fazer? Quebrou, quebrou, quebrou o chão. Achou. O que que vamos fazer? Uma opção é descartar, né? Descartar a peça. Ah, põe de lado e não usa mais. Eu tenho dificuldade com essa opção porque eu adoro meus cachimbo. Ou então, se você domina as técnicas de restauração, você tenta consertá-lo, né? Ou então, você manda pra alguém com habilidade, conhecimento e tal, nessa área de restauro de cachimbo, que eu acho que é sempre a opção que me parece melhor, porque eu, eu não tenho, sinceramente, habilidade manual, nem conhecimento técnico, pra fazer esse tipo de restauro, né? O que eu consigo, no máximo, é manter minhas piteiras de bonete razoavelmente em ordem, né? Razoavelmente em ordem. Mas, mesmo assim, ó, essa daqui já tá até precisando de levar um brilhozinho, né? Bom, eu, recentemente, eu tive um problema com quatro peças minhas. E eu tava querendo mandá-las pra um restaurador, né? E... aí eu fui e acabei optando... posso que é chato? Eu acabei optando por usar os serviços do Marcelo Bentien. Eu quero que vocês conheçam. Mas, antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. Os meus problemas começaram porque eu ganhei do pai de um amigo meu, o senhor já é de idade bem avançada e tal, ele tava parando de fumar, noventa e poucos anos, já tava parando de fumar, ele teve que largar o hobby e tal. E ele me deu um cachimbo, um... um... um saciene, ou seisine, né? Um Fordot, ele na caixa, gente. Ele me deu... ele me deu o cachimbo e fez lá uma... ele fez lá uma... enfim, falou pra mim que era um prazer dar um cachimbo que ele usou a vida inteira e tal. Eu fiquei muito feliz, eu confesso, né? Foi uma homenagem, assim, bacana, né? Fiquei até emocionado porque eu ia poder continuar aproveitando um cachimbo que fez parte da vida desse senhor por muitos anos. Com calma, quando eu cheguei depois de volta aqui na minha bate-caverna, eu fui abrir a caixa, a caixa do... vocês veem que ela tá... a caixa que já sofreu a ação do tempo. Viu o saquinho, olha, o saquinho até hoje, perfeito e tal. Ele me mandou aqui uns... uns... sei lá, você pôs aqui dentro da caixa, uns covilhões. Eu achei até... gente, olha que legal, eu achei a nota do cachimbo. Olha só, quando foi comprado emitia essas notinhas ainda. Isso foi... ele comprou em 1991, então o cachimbo deve ser dos anos 80, do final dos anos 80, alguma coisa assim. E na época, gente, o cachimbo custou cerca de 60 dólares. Então, se vocês imaginam, é... o preço desse cachimbo a 90 para... para 2023, são 32 anos. Bom, só que, na hora que eu fui ver a piteira, gente, estava bem quebrada, tinha uma fissura, olha, dá uma olhada aí na foto, tinha uma fissura bem grande na... na... na piteira, sabe? E, poxa... Aí eu falei, bom, eu tenho duas alternativas, né? Ou eu mando para fazer uma... uma... uma piteira nova, Já que o fornilho estava em ótimo estado, mas vai perder a originalidade da peça, ou eu ponho, sei lá, daquelas borrachinhas lá, aqueles negócios que eu acho feio, não gosto, aquele não vai bem na minha boca. Então, eu estava mais ou menos conformado de ter que mandar fazer uma piteira nova. E aí, eu comecei a olhar aqui nas minhas coisas, tal, e vi que tinha outros cachimbo que estava até precisando de um... de um cuidado a mais, né? Tinha esse estanho aqui, que até foi num vídeo que soltou, eu estava filmando e soltou o mount, soltou a peça de prata, né? Um outro era um Savinelli, um Canadian Pontosservo, que também estava com os anéis de decoração todos sujos, tortos, enfim, estava ruim a coisa, e um merjão da Cantequim, Cantequim não é assim, um cachimboço, mas eu gosto muito de fumar nesses cachimbo, né? E ele estava com uma fissura também no chanque, dá uma olhada aí, na base praticamente do 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 chanque, uma fissura grande, e que estava difícil de, enfim, se eu fumasse um pouco mais, ia acabar rompendo de vez, Aí eu falei, então, liguei para o Marcelo, falei, olha, Marcelo, eu tenho essas quatro peças aqui, a que eu quero, que tenho mais preocupação mesmo, é com o Seizine, porque eu gostaria de recuperar muito essa peça, pelo valor, vamos dizer, sentimental que ela tem hoje para mim, né? E será que você pode pegar esse trabalho? Será que você tem condição de falar? Ele falou, Fábio, você vai me mandar as fotos, aí eu fiz lá um negócio, mandei para ele, ele olhou, e que ele me respondeu, Fábio, não se preocupe, que eu vou dar um jeito, vai ficar tudo perfeito. Mandei os cachinhos para ele, falei, repara aí, quando estiver pronto, você me avisa. Bom, vocês precisam ver o resultado do que ficou, mas antes de vocês verem os resultados, eu vou falar para vocês um pouquinho do Marcelo. o Marcelo Bentiem, ele na verdade é corretor de imóveis, e ele faz restauro e customizações de carros antigos, carros esportivos, né? Esse, vamos dizer, é o negócio dele. E tudo isso lá em Camboriú, lá em Santa Catarina. E, há cerca de dois anos, talvez um pouco mais, ele foi procurado por um amigo que é comerciante de cachimbos e tabaco e que falou, poxa, Marcelo, você tem uma habilidade muito grande com a parte de restauração, com a parte de reparo de peças, enfim, você podia fazer isso nos cachimbos, né? E aí, ele, ele me contou que, segundo ele, decidia para frente e ele não parou mais de restaurar cachimbos, sabe? Sempre que mandam para ele, 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 ele gosta muito de desenvolver esse trabalho, né? Ele faz também em alguns outros cachimbos, ele faz customização em COB, sabe? E, ele faz uns COBs meio diferentes que são rendidos com exclusividade por um dos nossos amigos aí, que tem loja online. Bom, e como é que vai achar o Marcelo? Olha, gente, o Marcelo tem um Instagram, um perfil no Instagram, né? Chamado Benchen Pipes. E, mas, o que que eu sugiro para vocês? Dá uma ligada para ele, porque ele é muito gente boa e conversa com ele sobre o trabalho que precisa fazer na sua peça. E, vocês podem achar ele nesse telefone aqui, ou aqui, não sei onde vai estar o telefone. É, é, e vale a pena, passa um zap para ele, fala com ele que eu acho que vale muito a pena. Ele é bom de papo. Bom, e como ficaram as minhas restaurações? Vocês sabem que eu, tudo que eu falo para vocês, eu, eu testo antes. Então, o primeiro cachimbo foi esse Stanwell aqui. Vocês estão vendo aí na foto que ele estava com essa parte aqui solta. Gente, olha que perfeição. Ficou maravilhoso. Muito bem colado. Esse cachimbo aqui, ele tem um encaixe bem comprido e duro. Mas, ó, ficou perfeito. Perfeito. Além do que, né, ele trabalhou no corpo do fornilho, ele deixou no corpo do cachimbo, perdão, ele recuperou tudo, estava sujo aqui, ele limpou dentro. Parece novo o cachimbo, você põe o dedo, eu não fumei ainda esse cachimbo quando ele voltou do restaurante, mas, gente, está perfeito. Então, o trabalho que ele fez, olha, gente, acho que dá aí para vocês verem, né, olha a qualidade que ficou a peça. Olha isso, gente, olha só. Ficou perfeito, o restauro ficou muito bom. O segundo foi esse ponto, foi esse Savinelli aqui, vocês sabem que eu gosto muito do Savinelli, né, ele é um ponto, ele é um ponto observo, que é uma boa linha da Savinelli. E ele estava com esses anéis aqui, olha, todo sujo, tortos, estava uma desgraça. Gente, olha isso, olha como ficou. Gente, parece que peguei o cachimbo da loja hoje, tenon perfeito, olha só, ele deixou em excelente, o cachimbo em excelente estado, além de ter, obviamente, polido aqui, né, arrumou, inserou, também o interior, se olha o interior do forneio, ele tirou todo o queque, eu fumo bastante nesse cachimbo aqui, ele deixou ele perfeito, gente, perfeito, olha que beleza que ficou a peça. Tá nova. O terceiro, era esse cantequim aqui, é um merxal, que eu fumo bastante, você já vê que ele já tá até meio com aquela coloração um pouco mais escura, já não tá tão branquinho, eu fumo bastante nele, às vezes eu quero fazer uns testes, eu acabo fumando, e ele tinha essa rachadura aqui, né, olha isso, gente, ele deixou o cachimbo, olha só, esse cachimbo, ele solta aqui, né, ele deixou o cachimbo, gente, perfeito, você não nota aqui, você não nota, existe aqui a marquinha, claro que existe, porque ele reformou, mas gente, olha isso, o cachimbo ficou sensacional, e gente, restaurar merxal não deve ser uma coisa muito mais, muito simples, eu penso, mas olha como ficou bem feito a restauração, você quase não percebe, ele ainda, ele tava me contando, ele tentou fazer o restauro preservando a coloração que tá esse cachimbo, ele já não tá mais branco, ó, vocês olharem aqui o narizinho do sultão, já tá, porque eu acabo segurando, às vezes com mão suja, a própria fuligem e a fumaça acabam dando uma coloração sempre diferente pro merxal, né, ele preservou tudo, a piteira tá perfeita, então, ficou, esse trabalho do merxal me impressionou demais, e por último, gente, o seisinho, olha isso, gente, olha, eu quero que vocês vejam bem, olha só, aqui, a piteira tava danificada, eu acho que dá pra ver aí, né, é, olha só, o estado que tá a piteira agora, tá como se fosse zero, a piteira é a piteira original, ele restaurou toda essa parte, é claro, talvez, se você olhar aqui com bastante cuidado, você vai ver que foi uma piteira restaurada, e ele falou, vou, não tem por que esconder, mas a piteira tá em excelente, em excelente estado, olha, olha o trabalho que ele fez, olha isso, a piteira, eu tinha considerado já que eu ia perder essa piteira, eu ia ter que colocar uma piteira substituta, gente, ele deixou a piteira nova, nova, olha isso, a piteira original, e sem contar, o cachimbo tava, tinha sido fumado por trinta e tantos anos, então ele tinha bastante cake, tava bem sujo, tal, mas é uma peça muito boa, e o fornilho tava totalmente íntegro, gente, ele deixou o cachimbo novo, olha isso, gente, olha que beleza, eu vou poder dar continuidade, ao que, nesse cachimbo, o que o pai do meu amigo fez durante tantos anos, eu vou poder continuar fumando nele, e quem sabe, alguém aí, quando chegar a minha vez, vai continuar também, porque agora é um cachimbo que vai durar mais um montão de tempo, olha que legal que ficou, então, gente, e esse cachimbo me surpreendeu demais, esse e o Merschown, por quê? Porque eu já tava considerando, no caso do Seizine, de trocar, ou do Sassine, eu chamo de Seizine, eu já tava considerando, como certa, a hipótese de pôr uma piteira nova, perdeu a originalidade da peça, e do Merschown, gente, sinceramente, eu achei que, não ia ter como recuperar isso aqui, então, olha, eu quero que vocês vejam, os outros dois, até o trabalho mais simples, vamos dizer assim, simples pro Marcelo, né, mas, olha só o estado que ficaram os cachimbo, gente, olha, ficou demais, ficou demais, ele, ele solucionou, na verdade, todos os problemas que eu passei pra ele, olha, foram quatro, dois, inclusive, na minha opinião, bastante, assim, mais enrolados, né, então, como vocês viram, gente, se vocês tiverem uma peça aí, que precisa, tanto de uma manutenção, ou como de um restauro, como ele fez, no meu Seizine, e no meu Merschown, gente, vocês já sabem pra quem ligar, dá um toque lá no Marcelo, vocês viram como ficaram os meus cachimbo, dá um toque nele, bate um papo, porque o cara é show demais, aliás, Marcelo, se você estiver assistindo esse vídeo, cara, parabéns, eu gostei demais, do trabalho que você fez, e mais, não é isso, gente, esse é mais um restaurador, que tem aí, pra ajudar, a manter nossos amados cachiminhos, como se novos fossem, legal? Então é isso, gente, com isso, eu espero o quê? É, é isso mesmo, e nosso prazer, seja sempre mais prazeroso, obrigado, abraços, e até a próxima.